Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje em dia, eu aprendi uma coisa com vocês. Eu já sei que não dá pra fabricar conteúdo ruim. Porque eu sei que conteúdo ruim não dá visualização, a gente tem que fabricar conteúdo bom. Ultimamente nós aqui no Backstage estamos tendo uma leva de conteúdos bons grande, o povo tá gostando, e aí eu acabei me embananando com o negócio galera. Mas é isso, as coisas acontecem pra gente aprender e não dá ficando mais, e a gente não fica mais dando sopa pro azar. Mano, a gente saiu pra gravar num dia, eu acho que a gente gravou uns oito vídeos bons no dia. E sou eu que gerencio tudo isso aí, então o que eu faço? Eu faço, eu pego, chego em casa, baixo os vídeos no computador, edito um por um, subo um por um, agendo no YouTube um por um, e aí depois eu deleto tudo. Numa dessas, deletei o vídeo, de eu indo lá no Mendes, buscando a Amarok pra mostrar como é que ficou o interior. Aí minha mãe viu, achou legal pra caramba, enfim, acabei perdendo o vídeo, tá? Então eu tenho que fazer outro vídeo pra mostrar pra vocês como é que ficou o interior da Amarok. Mas, por um lado bom, eu tenho até coisas melhores pra falar pra vocês desse vídeo aqui. Por quê galera? Porque eu resolvi inventar uma moda no interior da Amarok, conforme eu falei pra vocês. Eu queria revestir de couro o painel e pintar de black piano os comandos do ar-condicionado. Por quê galera? Bom, a Amarok, ela tem um interior muito simples. Todo mundo reclama do interior da Amarok. A Amarok é uma caminhonete maravilhosa, é uma caminhonete com muita estabilidade, é uma caminhonete que anda super bem. Pra mim é a caminhonete mais rápida do Brasil, né? Shipada, quando você tem ela shipada, é a caminhonete mais rápida do Brasil. De todas elas que são vendidas atualmente aqui, entendeu? Então é uma caminhonete que tem muita força, que tem uma economia de combustível, tem um conjunto motriz de primeira. A Amarok V6, ela usa o mesmo motor, câmbio, caixa de transferência. Tudo é da Audi Q7, um carro que custa 700 mil reais. Então tipo assim, a gente tá andando num carro de 300 mil, mas que tem um conjunto motriz de um carro de 700 mil reais. Então assim, conjunto mecânico é de primeira, estabilidade é de primeira, né? Uma caminhonete bonita, mas ela tem o seu calcanhar de Aquiles. E o calcanhar de Aquiles da Amarok é justamente o interior. É lamentável uma caminhonete de 300 mil reais, vim com um volante de up, vim com plástico duro no painel. Tudo simples, parece, é o que o povo fala, parece um Gol, parece um Fox. O povo não fala nem que parece Polo, porque o Polo já tem painel digital e multimídia nova. Então o povo nem fala que parece Polo. O povo já fala que parece Gol, Fox, Voyage, Saveiro. Então tipo assim, o calcanhar de Aquiles da Amarok é justamente o interior, né? E ele nos trata a gente mal de uma forma onde a Amarok não nos representa. Porque a Amarok é uma caminhonete muito gostosa de dirigir. É uma caminhonete que tem uns bancos muito gostosos de sentar. Já falei pra vocês, de todas as caminhonetes que tem à venda no país hoje, zero quilômetro, nenhuma tem um banco com certificado Ergo Comfort, né? Esses bancos que eu tô sentado aqui maravilhosamente bem, são bancos de 12 vias, né? É totalmente diferente. Vamos falar das caminhonetes? S10, parece uma tábua de passar o banco da S10. A gente foi lá na Chevrolet, o da Tracker era mais gostoso de sentar. Da Frontier, parece uma tábua de passar. Ranger, olha o carro fundindo, era ao vivo ali, ó. Meu Deus! Nossa, coitado, velho! E é um Chevrolet ainda, hein? Um GMzinho no meio do... Você filmou o painel ou não? Não, eu girei por cima. Ah, tá. Então, tipo assim, você pega todos... Ranger, pode pegar todos... Menos a Dodge Ranger, que a Dodge Ranger tem um banco bom, mas não tem um banco Ergo Comfort, né? Esse banco Ergo Comfort é um certificado alemão, do Instituto de Saúde Alemão, onde certificou esse banco como um banco ergonômico a ponto de não danificar a coluna. É um banco saudável, digamos assim. Então, tipo assim, você vê um refinamento na Maroc, mas você não enxerga isso no painel. E, poxa, o painel é o principal contato do motorista. É o que você vê todo dia. Eu tô aqui, o que eu olho é o painel. E o que você olha não é gratificante. Você olha o quê? Um volante de up, um ponteiro de palito de Fox, uma multimídia de Fox antigo, de Gol, Voyage Saveiro. Entendeu? Aplix, simples, né? Então, eu resolvi inventar a moda. Levei pra pintar os comandos do ar-condicionado. Vocês viram, ficou show de bola. E agora, eu vou revelar pra vocês como é que ficou a fita de couro no painel da Maroc. O que eu levei como inspiração, né, galera? Quando a gente largou a Maroc pra fazer a revisão na concessionária, e eles emprestaram um Taos pra nós zero quilômetro, eu olhei o painel do Taos e falei, poxa, que painel massa. Mas o que ele tem de diferente da Maroc? Porque é um carro que custa metade do valor da Maroc, mas tem um interior muito mais top. Mas eu falei, mas gente, não é só painel digital e não é só multimídia. Deu uma olhada no interior do carro. Você tinha um costurado de couro, você tinha a moldura do ar-condicionado em black piano, você tem LEDs de cortesia. Então, são coisas que você olha, e quando você tá dirigindo o carro, você fica mais contente, né? Você vê um volante bacana, você vê um couro. Então, eu resolvi aplicar isso na Maroc. Porque tá simples, tá fácil fazer. E agora eu vou revelar pra vocês o painel da Maroc, agora com couro. E eu fiz inspirado no Taos, mandei fazer a mesma costura, o mesmo tipo de linha e etc e tal, pra tentar ficar o mais original possível. E o legal, galera, é que eu fiz um teste cego com os meus pais. Eu peguei, mostrei, falei bem assim, ó, mãe, entra no interior da Maroc e vê o que tem de diferente. Aí a minha mãe virou pra mim e falou, ah, alguma coisa tem, porque eu fui andar nela, tava sem um trem no painel, deixa eu ver o que você colocou. E aí a minha mãe viu o couro, ai, nossa, ficou legal pra caramba. Eu falei, mãe, você viu mais alguma coisa? Porque eu mudei duas coisas. A minha mãe não achou. A minha mãe achou que a moldura do ar black piano veio de fábrica nela, pra vocês terem uma ideia. De tão original que parece. Então se eu pegar um leigo aqui agora e pôr dentro da Maroc, ele vai achar que tudo isso aqui que tá aqui no painel é original. Então vamos mostrar agora já. Galera, olha que chique que ficou o interior da Maroc, velho. Ficou tão legal, ficou tão legal que eu mostrei pra um amigo meu que trabalha na fábrica da Volks. ele olhou isso aqui e falou tipo assim, ó, parabéns. Ficou top. Ficou muito legal. Então é esse tipo de coisa que eu gosto. Daquelas modificações que são bacanas. Olha, 745 ali. Ah, não. Não, M5, cara. Não é M5, é uma 530 elétrica. Mas tava bonita, né? Tá bonita, velho. Preto, roda, não sei o que. Então, galera, é esse tipo de coisa que eu gosto. Olha aqui uma modificação. E olha só que interessante, galera. Backstage é foda. Pergunta se eu copiei o projeto de alguém. Pergunta se eu copiei a ideia de alguém. Não, simplesmente peguei uma ideia que a própria Volkswagen tinha e apliquei num carro deles. Olha que legal que ficou. Olha que resultado bacana. Cara, agora dá até gosto olhar pro painel da Maroc. Agora dá até gosto. Olha só que isso aqui não parece que foi pintado. Olha aqui, parece que é original. Ou seja, será que nós estamos ensinando a Volkswagen? Porque tipo assim, Volkswagen, por que você não faz isso na Maroc? Manda vir essa moldurinha Black Piano aqui. Olha que legal que fica. Reveste de couro aqui. Olha que legal que fica. A gente pode contar que eles viram isso aqui? Como assim? Ah, eu mostrei pro meu amigo só. Ele achou bacana. Entendeu? E, pô, ficou legal. Parece original, né? Não ficou algo extravagante. Não ficou algo exagerado. Não ficou com cara de colocado. Não ficou mal feito. Ficou muito bacana, cara. Olha que legal. É desse tipo de coisa que eu gosto. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, galera, é um conjunto. Porque a gente tem aqui um volante R-Line. A gente tem Black Piano. Coro no painel. A gente tem... Ah, eu tenho mais coisa. Olha o Juninho ligando. Vamos ver o que que é. Alô! A gente ficou pronto. Fala, galera do backstage. Eu tô gravando agora e você tá saindo na gravação. Vem buscar, Roger. Tá no jeito. Ah, lá aí sim. Tamo indo aí buscar, então. Já vira? Fechou. Falou. Falou. Vira aqui mesmo? Não, mas aqui tem um meio fio, né? Não, então eu vou virar aqui. Mas, enfim. Olha que legal que ficou. Mas quais são os planos? O plano aqui na Amarok, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês podem querer me matar. Mas, assim, a Amarok, galera, ela merece mil... Gimenez? Gimenez? Ó, o Gimenez é testemunha, galera. Vê se eu tô falando alguma groselha. Se eu estiver falando groselha, vocês podem me falar que é agora. Não tem problema nenhum. Pode falar. Gimenez tem a Amarok V6. Ele sabe como é que é. Você concorda comigo ou não? Mas a Amarok, ela merece muito mais um carinho interno do que externo. É, por fora ela vem bem completona. Não falta nada. Porque por fora, cara, ela é bonitona. Porra, tem uma roda Aruvinte linda. Tem um Santo Antônio lindo. Tem LED. Tem LED. Beleza. Falta só uma lanterna de LED e um farol com seta que corre na frente. Isso daí a gente consegue providenciar. Mas, porra, o para-choque dela é bonito. As rodas são bonitas. A cor do carro é bonita. Entendeu? É um carro que por fora... Legal. Agora, o interior do carro... O interior é muito simples. Você não concorda comigo? Não parece um Fox, cara? É complicado você pagar R$300 mil no carro que vem com um volante de up. Com arquitetura antiga, entendeu? Então, isso aqui... Então, eu acho, galera, que a Amarok merece muito mais um carinho interno do que externo. E tudo escolhido a dedo. Então, é um volante R-Line. Um volante desse hoje, galera, sai quase R$10,00. Pronto, entendeu? É coisa de primeira linha, original. Entendeu? Olha aqui o Black Piano. Olha aqui o coro, como ficou bacana. Beleza, Razuki. Você já colocou o coro, já fez o Black Piano, já colocou o volante. O que mais você quer fazer nela? Som assinado. Quero trocar os alto-falantes dela. Vou escolher se vai ser Dynaldi ou Fender. Tem que ser linha original Volks. Quero colocar o nomezinho assinado aqui. Então, a Amarok, eu quero que ela tenha som assinado. Já pedi na Germany Garage, eles estão mandando pra mim manopla do Golf GTI. Por quê, galera? Essa manopla aqui é a do Polo. Ela é muito simplinha. Tá vendo? Muito simplinha essa manopla. Eu vou pôr a do Golf GTI, que ela é ao contrário. Ela vem couro aqui e nas bordas é toda de aço escovado. Entendeu? Então, quero colocar a manoplinha. Quero colocar... Quero comprar, galera, que tem uma coisa que a Amarok lá fora tem que aqui não tem. Lá fora ela tem aquecimento de banco. Apesar de não ser útil, eu quero ver se eu dou conta de instalar aquecimento de banco nela. Então, os botões vão aqui. Vai um botão aqui e vai outro aqui também. Então, eu quero colocar aquecimento de banco. Quero colocar manopla. Eu vou ver se eu dou um jeito de mudar esse painel de instrumentos, colocar um acetato, tipo, com fundo prata, imitando o S3. Entendeu? Não sei. Vamos tentar ver o que dá pra fazer nela. O povo tá muito falando pra mim luz de LED no interior. Galera, eu sou contra colocar luz de LED no interior em carro que não foi projetado pra isso. Ou você achar um plafom bonito, né? Não. O negócio é o seguinte. O povo vai falar Ah, mas você colocou LED no Polo que não vem com LED. Você colocou LED no Jetta que não vem com LED. Então, galera, tirar a lâmpada pra pôr uma lâmpada de LED, eu sou contra. Eu sou a favor do quê? De você trocar o plafom e comprar um plafom que já vem com LED instalado. Por quê, galera? Porque aqueles LED que você instala não fica bom. Você desliga o carro e ele fica meio aceso. Ele fica roubando voltagem. O foco não é bacana. Você pode ver que os plafom que vem com LED originalmente falando eles têm tipo um projetor dentro dele que espalha melhor o LED na cabine. E é foda que a Maroc que é essa arquitetura antiga dela não existia plafom de LED nessa época. E o meu toque não me deixa colocar luz de LED onde não tem. Entendeu? Não vou pegar e colocar um LED aqui paralelo pra ficar parecendo um posto de gasolina aceso isso aqui com aquela iluminação toda espalhafatosa num tom não original. Mas uma coisa que dá pra colocar, galera pra vocês terem uma ideia a Maroc a concepção dela é tão antiga que ela usa peças do Golf MK4. Esse plafom de teto é do Golf MK4 pra vocês terem uma ideia. E o Golf MK4 pelo menos tem aqueles LED de indicação. Então a minha ideia é o quê? Comprar uma luz de teto do Golf MK4 com os projetores de LED pra ter um LED vermelho que ilumine o console. Então o plafom eu vou comprar vou instalar mas não vou pôr LED, galera. Não teima comigo. O projeto é o que tô fazendo. Entendeu? Não tô querendo ser arrogante nem nada do tipo. Mas o que eu falo é o seguinte confia em mim que vai ficar legal. E o meu padrão é padrão original. Vocês querem ver lambança com carro de colocar LED em tudo? Vai ver outro canal. Tem um monte de canal pra ver lambança de carro de cortar painel e colocar coisa que não é original do carro. Tem um monte de canal que faz. Se você aprecia o meu conteúdo de ver coisas originais coisas bacanas instalação perfeita tudo perfeito aí é aqui no backstage. Eu sou muito chato com os meus projetos. Galera, o povo pode reclamar do que for de mim mas eu sou chato com os meus projetos e eu gosto de coisa original. Entendeu? Na medida do possível eu gosto das coisas originais. Tem coisa que às vezes a gente dá uma adaptada mas eu gosto de um visual mais clean mais limpo e mais original. até porque não é o caso da Amarok mas às vezes por exemplo se eu for fazer uma rifa da Ranger se ela fosse toda mascada painel cortado LED ninguém ia comprar. O povo já torceu o nariz só porque ela é turbo eu não sei se eu vou turbinar carro mais porque na hora de gerar o conteúdo é bacana mas na hora de vender a rifa ninguém quer carro turbo o povo está pedindo para turbinar a Jimny mas eu acho que um carro como o Jimny que tem proposta de ser um carro off-road não sei se tem necessidade de turbinar um carro daquele entendeu mas enfim isso é tudo coisa que a gente pode conversar no futuro se você quiser turbina estou nem aí faz igual a Ranger a Ranger ficou um missão tanto é que eu nem quero eu quero comprar ela de quem ganhar na rifa eu já falei isso aí o cara que ganhar ela na rifa eu compro dela porque o povo só fica metendo o pau nela o carro foi muito bem feito ficou muito legal de andar um carro muito bem acertado parece um carro original e tem gente maldosa que ainda fala ai o carro é turbo acabou com o carro tá fundindo o motor imagina a gente troca o óleo do carro a cada 4 mil quilômetros carro tratado a pão de ló entendeu mas é isso basicamente colocamos aí o painel de couro já deu um outro nível pode comentar galera ficou top né pode falar pode falar o pai é foda né as ideias que eu tenho aqui é do caralho né eu nunca vi alguém fazer isso numa Maroc tá eu gosto de coisa pioneira vocês estão vendo uma coisa que ninguém nunca fez entendeu e ficou muito bacana tá então é isso aí galera vamos lá buscar o Ranjão agora que ficou pronto lá no Juninho arrumou as coisas que tinha vou mostrar pra vocês vocês vão ver ficou top o Ranjão beleza então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal beleza galera falou falou